Ah, cansei do Instagram e quero dar um tempo. Nesse vídeo eu te ensino como desativar sua conta do Instagram. Pelo um tempo, né? Pelo momento você cansei e quer desativar ela, você não quer excluir, você quer desativar. Aí um tempo fora e com o tempo você volta. O que você faz? Você não pode acessar tua conta pelo Instagram. Pelo aplicativo você não vai conseguir. Talvez você já deve ter tentado, não conseguiu. Você só vai conseguir pelo navegador do seu smartphone, tá? Do seu smartphone. Você acessa o navegador do seu smartphone, pode ser o melhor o Chrome, tá? Você acessa ele. Na barra de pesquisa você digita instagram.com Instagram.com Vou deixar na descrição desse vídeo pra você ir lá e clicar. Clica nele. Quando você clica vai estar aqui, ó. Apareceu pra você aqui, ó. Baixou o aplicativo, não entrar. Clique em entrar, aí você entra na sua conta que você quer nos casos aí desativar, certo? Vou entrar aqui, entrar. Quando vou entrar, vai logar, assistindo. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vai ser rápido o vídeo, não vai demorar. Vamos, 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 vamos. Beleza, quando você entra, aparece aqui, você sai. Agora não. Beleza. O que você faz? Clique aqui do lado, aqui, ó. Na fotinha do teu perfil. Clicou na fotinha do teu perfil. Beleza. O que você faz aqui? Vai em editar perfil. Quando você vai editar perfil, desce lá embaixo. Dessa barra de pesquisa lá embaixo. Vai ter que, ó, desativar minha conta temporariamente aqui bem do lado. Clique em cima. Quando você clica em cima, vai pedir pra você aqui, ó. Porque você está desativando sua conta? Selecionar, clica em cima. Coloca aqui, ó, outro motivo. Para continuar, insira sua senha. Você vai digitar sua senha da tua conta, certo? Digitar minha senha aqui rapidinho. Beleza. E vai agora em desativar a conta temporariamente. Quando você clica, vai te pedir. Você está prestes a desativar sua conta temporariamente. Prosseguir, continuar, clica em sim. Quando você clica em sim, vai carregar. E beleza. Na mesma hora a tua conta vai estar desativado temporariamente. Se você acessar outra conta do Instagram e pesquisar o nome do usuário da sua conta que você acabou de desativar, você não vai achar ela mais. Pode fazer o teste pra você ver. Ela foi desativada. Mas se você logar na sua conta de novo, depois que você fez isso aqui, ela vai voltar ao ar de novo. Quer ver? Entrar. Ela vai voltar ao ar de novo. Ela não vai ser mais desativada aí, ó. Pra você ver, ó. Agora não. Beleza, ó. Entrei na minha conta de novo, tá vendo? Então você tem que fazer esse processo e não loga nela mais. Deixa quieto. Espero realmente estar ajudando vocês. Até o próximo vídeo.